como é que ele chegou, o que ele faz hoje. E você tem algum prêmio pra dar pra nossa audiência aí, Pablo? Todo convidado aqui tem que dar algum tipo de prêmio. Pode ser livro, pode ser pique, pode ser viagem, pode ser curso. Eu até poderia, mas como eu tô no período eleitoral, caracteriza como compra de voto. É mesmo? Caramba, nem uns livros? Uns livros pra gente sortear? Qualquer coisa que eu fizer é compra de voto. Mesmo se você der o livro e fala, não, vote em mim. Aí é pior. É pior. Então, fica atento aí, galera. Infelizmente, não podemos ter prêmio aí, porque ele é candidato à prefeitura. Vai parecer que tá querendo comprar seu voto aí.